Estou aqui em Nova Petrópolis, em frente ao Parque Aldeia do Imigrante. Quero mostrar para você que está mexendo agora um novo empreendimento aqui na cidade de Nova Petrópolis, no qual é uma excelente opção de gastronomia. E fica no vídeo que eu vou ensinar a você a sair daqui da frente do Parque Aldeia do Imigrante até esse novo lugar aí, que você vai conhecer agora comigo. Estou indo caminhando, estou fazendo esse vídeo porque tem muitas pessoas que me acompanham que não é daqui da cidade, então isso aí vai facilitar bastante para quem de repente está vindo de fora ou de repente vem fazer um passeio aqui. Então eu usei como referência o Parque Aldeia do Imigrante, aqui da cidade de Nova Petrópolis. Então assim, é bem tranquilo, no máximo 3 minutos caminhando, até menos até lá. Enquanto isso vocês vão apreciando essa paisagem aqui gostosa também. Eu vou usar outro ponto de referência aqui, não tem como você se perder. É a Cicred, tá? A nova agência da Cicred. Não tem erro. Estou contornando aqui a lateral do Parque Aldeia do Imigrante, que fica mais fácil, né? É só seguir reto, que daí você vai ver como que é. E eu achei, meu, eu achei que a cidade precisava dessa opção de gastronomia, um rodízio de pizza e eles também servem fundi, entendeu? Eu acho isso bem legal também. A estrutura ficou sensacional, então eu resolvi fazer esse vídeo, sabe? Eu me senti obrigado a fazer esse vídeo pra vocês, porque tem muitas pessoas que estão vindo pra cá, passeio, e tá curtindo bastante o meu conteúdo aqui no canal. Fico muito grato a cada um de vocês aí que estão comentando, estão dando sugestões. Na verdade, eu recebo mais comentários no direct do Instagram, então eu compartilho bastante conteúdo lá também. spoiler no perfil do Instagram, que é Dois Viajantes na Estrada, tá? Também posso usar como ponto de referência a lojas Quero Quero, tá? Então, meu, tá muito quente aqui hoje. Vocês não fazem ideia, essa época agora é a época que tá começando aí a esquentar. Aqui, assim, quando é pra ser frio, é frio valendo, e quando é pra ser sol, é sol valendo também. Mas que bom que a noite a temperatura aqui na cidade cai, o clima começa a ficar agradável, é totalmente diferente de Recife, né? Eu sou de Recife, então daí você já faz a ideia, né? Que é muito quente, e... meu, aqui fica o novo empreendimento que é Gastrovila. Olha só que sensacional. tem uns bancos aqui na frente, meu, achei essa ideia incrível. Olha só que legal. Então, meu, eu curti demais, eu vou tentar vir aqui à noite pra mostrar pra vocês. Né, eu achei que ficou muito legal esse novo empreendimento aqui na cidade. e... deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouco mais de perto. Olha só. Ficou muito, muito, muito legal isso aqui. Lá pra baixo tem mais coisas ali também. a gente tá arrumando agora que é de dia, né? Lá embaixo tem mais uma outra opção ali. Olha só que legal também essa área aqui. Tem um... tipo um lugar aqui pra você escalar, pra criança, né? geralmente. Tem essa parte aqui, ó. Que eu achei bem legal também. Ali é pras crianças escalarem, né? Gostei muito da ideia. E aqui tem... Nossa, eu amei. Eu amei esse espaço de verdade. Muito, muito lindo. Muito calmo. E a estrutura sensacional. Olha isso, que lindo. Daqui tem as mesas. Olha só que legal. As mesas com umas taças. Olha ilustre, que lindo. Aqui é o banheiro, né? Eu amei. Eu amei de verdade esse lugar. Tem vários bancos também ali. Ali é os lixos, né? Então... Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu precisava gravar esse lugar pra vocês porque é uma opção aí nova de gastronomia aqui na cidade. É um lugar aí onde vocês vão estar tendo uma experiência nova de gastronomia, de rodízio de pizza e fundi aqui. E deixa aí nos comentários se você já conhece, se você já veio pra cá. Abriu há poucos dias, mas de repente pode ser que alguém que esteja assistindo esse vídeo já tenha vindo aqui primeiro do que eu. Eu tentei gravar assim que o inaugurou, mas eu não consegui. Mas agora que eu consegui vir, então... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa teu like, comenta e já compartilha pra algum amigo ou amiga que curte gastronomia ou está vindo de repente aqui pra Serra Gaúcha, Nova Petrópolis, que eu tenho certeza que vai ficar bastante feliz desse novo empreendimento aqui na cidade. E eu espero que esse vídeo agregue a você de alguma forma. Então eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal para mais dicas como essa de hospedagem, RBNB, hotel, gastronomia, dicas de viagem. Vou ficando por aqui. Vou desejando um excelente dia pra você e tchau, tchau.